Bem, hoje tem solenidade em comemoração aos 196 anos do Batalhão do Imperador, criado por Dom Pedro I em 1823, para atuar na pacificação logo após a independência do Brasil. Com a transferência da capital federal para Brasília, essa unidade de elite veio também para o Planalto Central e passou a se chamar Batalhão da Guarda Presidencial. O presidente Jair Bolsonaro participa dessa cerimônia.